E em Rondônia, a Operação Verde Brasil 2 interrompeu as atividades de uma madeireira ilegal que funcionava no meio da selva. São 5h20 da manhã e o 17º Batalhão de Infantaria de Selva, aqui de Porto Velho, já está a postos. Hoje é o primeiro dia da Operação Verde Brasil 2. A tropa irá até o município de Candeias do Jamari, fazer a fiscalização de madeireiras e descobrir se há focos de desmatamento na área. Está no município de Candeias do Jamari, 70 quilômetros de Porto Velho, e essa aqui é uma área de clareira, onde existe pelo menos uma madeireira clandestina. Na região, há 5 madeireiras clandestinas já diagnosticadas pelo Exército. Hoje, no primeiro dia de Operação Verde Brasil, a Polícia Federal e tropas do Exército vieram até esta aqui. A árvore inativa da floresta amazônica, a castanheira não pode ser serrada, derrubada. Mas aqui, nessa madeireira ilegal, eles trabalhavam com esse tipo de árvore. É por isso que a Polícia Federal e o Exército vieram até aqui para fazer a autuação deste local. Os outros órgãos de fiscalização administrativa vão permanecer na área e vão fazer a metragem das toras. E aí, posteriormente, tudo isso vai ser configurado, documentado e juntado no bojo do inquérito policial.